Vamos agora ao bairro da Vila Madalena, na Zona Oeste, o principal ponto de encontro de torcedores da Copa do Mundo aqui na capital. A repórter Sabrina Pires está lá e conta quais são as medidas anunciadas pela prefeitura para evitar os problemas das últimas noites de festa. Tradição, depois dos jogos, todo mundo vem comemorar aqui na Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo da Sol. Uma olhadinha como está esta segunda-feira à noite, pós-vitória do Brasil, 4x1 para o Brasil, sobre a equipe do camarões. Bom, aqui há muitas festas, as pessoas estão totalmente dominando a rua, tem turista estrangeiro, tem turista brasileiro, mas aqui hoje, francês aqui tentando também aparecer, enfim, tem estrangeiro e também brasileiro. Mas hoje, a prefeitura resolveu fazer um trabalho específico, uma força-tarefa, para tentar deixar a Vila Madalena, principalmente para quem mora aqui, de um jeito mais fácil de conviver. Tem uma força-tarefa de equipes de fiscalização, isso para retirar o lixo mais cedo e também para fiscalizar a venda de bebidas e de um comércio regular. Mas nós presenciamos muita gente vendendo bebida alcoólica aqui, ambulantes, livremente. E também a polícia fez um esquema especial para tentar receber aqui também os moradores. Os moradores estão credenciados, mas de qualquer maneira, há vários bloqueios aqui na região da Vila Madalena. Essa festança toda, que continua agora, depois das 10 horas da noite, começou cedo e não só aqui na Vila Madalena, mas também no centro de São Paulo, com muitas reclamações de torcedores. Veja na reportagem. 1.600 policiais militares espalhados pelo Vale do Ayangabaú e até o fechamento das estações de metrô mais próximas. Tudo para evitar aglomeração e, claro, confusão na festa montada pela FIFA no centro de São Paulo. Um grande bloqueio em volta do palco limitou a entrada de torcedores, o que deixou muita gente de fora e revoltada. Esse pessoal aqui chegou antes do jogo, por volta das 4 horas da tarde, mas não conseguiu entrar na parte interna da FanFest. Eles tiveram que ficar aqui, olha, atrás do viaduto do chá, depois tem um monte de tapume e aí eles tentam enxergar ali ao fundo um pedaço do telão e tem muita gente nesse espaço. No meu país, assim, o jogo aqui, lá do viaduto. Quer recepcionar bem os estrangeiros, mas nós brasileiros não estamos curtindo a Copa porque, infelizmente, está faltando organização. Cheguei cedo, gente, meu Deus, mas eu cheguei cedo, mas eu não consegui entrar. Está difícil de ver o jogo? Está difícil, muito difícil de liberar para a gente entrar aqui. Quando tentou entrar, como é que foi? Eles bloquearam. Nem conseguimos entrar. Claro que está na superlotação. Difícil mesmo. Aquela coisa do brasileiro que não desiste nunca. Como é que ficou sabendo que fez gol? Só pelo barulho. Vim com os ouvidos. Mais uns três ou quatro telão. Resolvia. Foram quatro gols do Brasil. Quatro vezes comemoração. Para quem entrou na festa, era só pular. Já quem ficou de fora, aí é cada um com seu jeitinho. A torcedora, por exemplo, contou com o ombro amigo para ver acima do muro improvisado. E olha que, mesmo assim, os policiais estavam preocupados para ver se ninguém caía de cima do viaduto. Menos arriscado era a frestinha. Sim, esse espacinho entre as tábuas de proteção que dava para ver o gol, mesmo que pequenininho. Não estava fácil nem para a Jennifer, no alto dos seus quatro anos de idade e mesmo com a ajuda do papai. O que você está vendo aí? O que mais você está vendo daí? Pessoas. Falta o telão só. E uns banheiros aqui para nós também, principalmente para eles, né? Mas está legal.